O Hospital Santa Marcelina de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, que teve vários setores interditados pela Vigilância Sanitária na semana passada, tem até a semana que vem para recorrer da decisão e apresentar sua defesa. Um dos motivos da interdição do pronto-socorro para pacientes do SUS é a superlotação, um problema que foi confirmado pelo próprio hospital, considerado de referência na Zona Leste para atendimentos de alta complexidade. Em nota, a direção do Santa Marcelina afirma que o pronto-socorro clínico tem 20 leitos e mantinha, em média, 50 pacientes internados. Situação semelhante à do pronto-socorro cirúrgico, que tem capacidade para atender 14 pacientes, mas chegava a receber 40 pessoas em média. O Santa Marcelina é privado e filantrópico, administrado pelas Freiras Católicas Irmãs de Santa Marcelina. 87% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Além do pronto-socorro, a Vigilância Sanitária Estadual também decidiu pela interdição cautelar e parcial da Unidade de Internação Cirúrgica, do Ambulatório de Quimioterapia e das UTIs, porque foi constatada insuficiência de profissionais para o atendimento, e problemas estruturais, como a falta de ventilação e a ausência de espaço físico adequado para acomodar os pacientes. O Hospital Santa Marcelina tem até a próxima segunda-feira para apresentar aos técnicos da Vigilância Sanitária uma proposta de readequação destes setores. Por enquanto, o pronto-socorro só vai atender os casos de urgência. Os pacientes do SUS estão sendo orientados a procurar outros serviços de saúde na região. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a Zona Leste conta com 45 unidades de saúde, entre elas, quatro hospitais municipais. Outros setores do hospital funcionam normalmente, inclusive o pronto-socorro, que atende pacientes particulares e de convênios. Precisa ir hoje lá, só que pela parte do convênio, mas a parte do SUS está bem precária lá mesmo. E é um ótimo hospital. O atendimento é bom. Agora, o porquê disso? Quem sofre é a população, né? Aqui, se for contar, a gente tem o Tiradentes ou então o São Mateus que vive fechado, não tem médico para atender. Então, aqui é o que atende mais gente. Então, eu acho que é por isso que eles acabam pecando algumas vezes pelo excesso de gente. A Secretaria Estadual de Saúde diz que não determinou a suspensão do atendimento no pronto-socorro, embora na mesma nota tenha dito que novos pacientes não devem ser admitidos, a não ser em casos de extrema urgência. O Ministério da Saúde afirma que não faz repasse diretamente a hospitais que não sejam federais e que os recursos destinados às secretarias de saúde dos estados e municípios são administrados pelo gestor local de cada unidade de saúde.